O país vai ser dedicado ao curso de César Espero que os que perdoem esse vídeo no Brasil Assina a vida, a vida pra galera, né? Vamos lá, meu! Um, dois, três, quatro Então, o César eu vou Eu vou com o César Pro César eu vou 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 Não somente a galera do César Vai ver Reprovisamos o toquinho por aqui A galera acelera e bota a pressão O que ele faz? O próprio originário César eu vou Pro 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 César eu vou E a galera aí, não você acha, né, migrão? Daqui a pouco estacionar no box ali, jogar o povo no chão e o procedimento começa de novo. É mais um Cinezão produzido e personalizado pelo DJ Wagner. Dedicado aí galera que perforce em 53, a única originária. É mais um Cinezão produzido e personalizado pelo DJ Wagner.